Música Mais um estabelecimento é alvo da ação do Vanderlei Desta vez e mais uma vez na estrada da Bela Vista O estabelecimento é esse aqui, junto das coxinhas A informação é que ele acabou subtraindo daqui um aparelho celular da filha da proprietária do estabelecimento A nossa equipe conversou com ela e ela reconhece que verdadeiramente teria sido o Vanderlei o autor do furto Sim, por conta que ele sentou na mesa no banco de lá e o celular estava no banco de cá Quando ele percebeu que o aparelho estava no carregador portátil, ele veio para cá Ele levantou me mostrando o pé que estava cortado Ao invés dele sentar no mesmo lugar, ele trocou de lugar E nesse momento ele colocou o telefone no bolso e as meninas que estavam aqui no momento, elas viram Só que para não causar aquela... isso, aí elas também não falaram nada E dois minutinhos depois a minha filha foi perceber que o telefone sumiu E ele rapidamente se evacuou do local Como é que você se sente nesse momento, vendo esse rapaz? Você já foi preso duas vezes no final de semana, foi solto e agora aprontando novamente? É isso que eu me pergunto, o que a justiça está fazendo? Porque uma pessoa dessa foi presa uma vez, duas vezes, na terceira ela não tem que sair tão cedo Infelizmente, a gente que mora aqui em Bacabal não está sentindo segurança De forma alguma, nem em casa, nem no trabalho, nem na rua Porque a gente passa o dia todo trabalhando, ralando para conseguir uma coisa E vem um sujeito desse, que eu não vou nem dizer outra coisa E vem tomar o que é da gente Eu não digo nem por mim, eu digo é porque é da minha filha Entendeu? O celular que ela conseguiu há pouco tempo Então, ele não teve nem consideração, porque eu conheço ele, não é de agora Eu conheci ele desde criança, ele não teve um pingo de consideração Nem por mim, nem por minha família que trabalha aqui E esse não é o primeiro estabelecimento que ele acaba entrando aqui na área da Estrada Bela Vida? Não é o primeiro e nem vai ser o último se ninguém deter ele de uma vez Fica complicado trabalhar assim Fica complicado, porque mesmo com sistema de segurança, de câmera A gente botando os funcionários para estar observando Mas eles são muito rápidos, são muito ágios E acaba negando quando chega na delegação Acaba negando, e é que eu não estava falando para os meus meninos Que a gente vai chegar lá, na hora que ele for pego Que eu tenho certeza que ele vai ser pego Eu quero ver ele olhando nos meus olhos o que ele vai dizer para mim Tantas vezes que ele já veio aqui pedir ajuda Dizendo que é para a esposa dele que estava grávida Agora para a filha dele que está recém-nascida Para ele que está doente Eu quero ver o que ele vai olhar na minha cara e dizer Cadê a consideração dele? Você tanto que considerou, ajudou ele? Tanto que eu já considerei Tanto que ele já veio aqui, eu já ajeitei comida Eu já dei dinheiro, hoje eu dei remédio Eu tirei remédio que a minha filha estava tomando e dei para ele E ele ainda acabou levando o celular? Ele acabou levando o celular dela Qual seria o celular? É um A02S da cor preta Com uma capinha rosa transparente Tem esperança de recuperar ainda? Eu tenho esperança Porque infelizmente não é culpa dos PMs A culpa é da justiça que solta ele A justiça, no caso a polícia Isso, a polícia civil que está soltando Porque se eles deixassem ele de molho Menos um ano Eu creio que a gente teria um pouco de descanso Esse é o relato de mais um empreendedor Que acaba tendo seu estabelecimento alvo do Vanderlei O Vanderlei já foi preso duas vezes Somente neste final de semana Inclusive com o circuito de vídeo monitoramento Mostrando a ação delituosa dele Ele acabou negando Chorou, lágrimas de crocodilo Lá na delegacia Por quê? Porque chorou dizendo que não foi ele Mas as imagens mostrando que verdadeiramente Teria sido ele E aí o que que acontece? Ele acabou negando tudo isso E acaba novamente cometendo o mesmo delito A equipe da polícia militar Já está nesse momento realizando patrulhas Intensificando a abordagem Na tentativa de localizar o Vanderlei Ele que já, hoje, foi liberado Após um roubo um pouco mais acima Aqui mesmo, na estrada da Bela Vista Em um outro estabelecimento Que vende comida E agora, nesse momento Já por volta das nove horas Nove e meia Ele acaba cometendo mais esse delito aqui Neste outro estabelecimento E a pergunta é Até quando o Vanderlei vai aprontar E vão passar as mãozinhas delicadas Na cabeça dele? Esperamos que uma resposta possa ser dada A comunidade Em especial Aos empresários Desse segmento E ainda mais Na área da estrada da Bela Vista